Vanessa Camargo, pessoal, passa mal de novo no banheiro, vamos entender e conferir agora. Para quem está acompanhando, gente, o Reality Big Brother Brasil 2024, uma das participantes mais famosas aí, né, gente, deste elenco, Vanessa Camargo. E também, gente, muitas pessoas estão comentando aí que ela não está conseguindo ali, gente, viver neste confinamento. E a cantora já comentou, gente, que não consegue tomar banho, não consegue usar o banheiro, porque não está acostumada, gente, a conviver com tanta gente. Ela disse que está há um bom tempo sem fazer o parte 2, na verdade, o número 2, né, pessoal, ali o Cocô não está conseguindo usar o banheiro, gente, isto mesmo. E disse que ficou até passar mal por conta disto. A produção do programa, né, a gente chegou aí a atender ela no confessionário por conta disto. E dessa vez foi no banheiro, gente. Ela disse que não consegue pisar no banheiro, tudo sujo, fedido, não consegue mesmo. E chegou até a passar mal um pouco ali, pessoal, e foi acudida pelas suas parceiras dentro do Reality. E será, gente, que ela vai conseguir manter assim até a final, pessoal? É complicado. Mas os internautas estão comentando que ela está se adaptando com tudo ainda, gente. Porque é bem diferente da realidade dela, que ela está acostumada a conviver com tanta gente porca. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham também, pessoal, que vocês, na verdade, conseguiriam conviver com esse povo porco? E aqui nos comentários queremos saber a opinião de vocês. É muita porcaria, né, gente? Os pessoal ali são bastante relaxados. Alguns deles, sim, né, pessoal? Ela já chegou a comentar sobre isso, sobre os peidos que o Maicon dava, mas ele já foi eliminado. Já foi um problema resolvido, né, gente? Então, tudo pode acontecer, né, gente? Muitas pessoas estão comentando que ela pode não resistir aí. E pensa em desistir também se tudo piorar, pessoal. É bastante complicado mesmo conviver com esse povo, disse ela ali, gente, em um comentário junto com suas amigas na varanda da casa. Vale lembrar também que Vanessa Camargo já teve atritos, né, gente, por conta de comida, já que ela é vegana. Onde o participante colocou uma linguiça dentro do feijão dela e ela não gostou muito disto, gente. Mas vai ter que conviver, né, gente, com todo esse povo. Essa galera aí, gente, que é meio relaxada e porca também, né, pessoal? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários.